Chegamos ao tão aguardado comeback da diva Lindsay Lohan, mas antes desse filme da Netflix a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo pra ver como é que foi esse processo até a volta dela nas telas. Caso você tenha perdido os dois primeiros vídeos desse especial, eu criei uma playlist exclusiva da Lindsay e eu vou deixar ele aqui nos cards. E se você não quiser continuar perdendo aí esses conteúdos, já se inscreve aí no canal e ativa as notificações no sininho. E já me conta aí nos comentários qual outro artista você gostaria de ver no especial aqui pra falar da vida, das polêmicas, porque eu adorei fazer esse da Lindsay, mas só vou fazer de outro artista se eu ver que vocês gostaram desses vídeos. Então deixa sua sugestão aí nos comentários. Pra se eu vier fazer aí, eu vou pegar uma das sugestões. Então, pra chegar no comeback da Lindsay, vamos começar no ano de 2019, onde ela estava morando na Grécia e muitos rumores ao redor de sua residência estavam circulando em vários lugares. Ela tinha um clube McDonald's na Grécia que muita gente dizia que era só marketing, que não era verdade, mas em janeiro de 2019 ela provou que era tudo sim verdade quando lançou o reality show Lindsay Lohan's Beach Club pra MTV. O reality, além de abordar os planos profissionais futuros da Lindsay e dela como um grande gestor ali de um clube na Grécia, também mostrava seus funcionários e as brigas e dramas que envolviam eles. Mas essa não foi a primeira empreitada da Lindsay no mundo dos negócios fora de Hollywood, porque em 2016 ela tinha aberto sua primeira boate, chamada Lohan's Night Club, na cidade de Atenas, na Grécia também, e convenhamos que ninguém melhor do que a Lindsay pra abrir uma boate, né? Porém, por algum motivo aí, o projeto não deu certo e acabou fechando algum tempo depois. E em 2018 ela abriu simplesmente um resort chamado Lohan's Beach House Mykonos. E mais tarde ela lançaria outro de seus projetos chamado Lohan's Beach House Roads em Lalissos. Adoro o nome dessas cidades gregas, gente, Lalissos, Mykonos, Atenas, acho tão chique. Mas olha, eu devo confessar que eu fiquei bem confusa na hora que eu tava pesquisando, porque eu não sabia se era o mesmo lugar, se era bar, restaurante, boate. Eu fiquei meio confuso com as informações que eu encontrei. Mas a questão é que a Lindsay se aventurou nesse mundo empresarial aí, enquanto ela esteve afastada da mídia, porque ela nunca esteve totalmente afastada da mídia, né? Um fato interessante sobre esse reality da MTV é que a música de abertura do programa foi um single produzido pelo também cantor Niu, que ela lançou em 2008, chamada Bossy. A música fez bastante sucesso e inclusive foi com ela que a Lindsay conseguiu alcançar o número 1 da Billboard Hot Dance Club Play e foi o último lançamento oficial dela até 2020. Mas apesar de todas as coisas boas que envolviam esse retorno da Lindsay pra mídia, as críticas ao programa não foram muito legais e a audiência também parece que não foi lá grandes coisas. O reality foi cancelado após uma temporada, mas pros fãs foi um gostinho aí, e foi quase como um pré-retorno dela. Ainda em 2019, Lindsay fez seu primeiro filme depois de 6 longos anos longe das produções cinematográficas, porque lembrando que ela fez uma série 2 anos antes, em 2017, Sick Note, só que de filme, o último que ela tinha feito foi Vale do Pecado, em 2013. O filme se chama Among the Shadows e ela interpreta uma primeira dama de um país que foi atacada por lobisomens zumbis. É isso aí, gente. Parece muito ruim, né? E realmente é, segundo as pessoas que viram aí, que não foram muitas, porque, inclusive, eu nunca tinha ouvido nem falar desse filme. Acho que ele é uma produção mais independente aí, mas não fez sucesso, ninguém falou, não teve repercussão nenhuma e ficou por isso aí. Em outubro de 2019, foi ao ar o programa do Masked Singer Australia, em que a Lindsay fazia uma das juradas ali do programa, que vocês sabem, tem que adivinhar quem que tá ali por trás das máscaras cantando. Ela chegou a voltar pra segunda temporada, mas por conta das restrições do Covid, já em 2020, ela não conseguiu conciliar as viagens pra gravar a temporada inteira e foi substituída pela comediante Urzilla Carson. Mas como nada na vida da nossa Lilo é simples, rumores começaram a surgir quando falaram que ela não retornaria pra segunda temporada do programa. Ela mesma chegou a falar pra TV Black Box que não retornaria a segunda temporada, justamente por conta das restrições aí do Covid. O problema é que alguns repórteres não botaram muita fé aí na palavra dela e acreditavam que, na verdade, era um problema ali com o canal que exibia o programa, que não queria pagar a quantidade necessária pra ela voltar pra segunda temporada. Tem um pessoal que adora criar umas intrigas assim, de graça, né? Mas mesmo depois de todos esses trabalhos nos últimos anos, a gente ainda não tinha visto aquela coisa do grande retorno de Lindsay Lohan. Até porque as coisas que ela fez foi mais ali do ramo do empreendimento, foi o The Masked Singer na Austrália, e o filme que ela fez era uma produção mais independente, com tema questionável, e que realmente não foi muito comentado. Mas em junho de 2019, foi anunciado que ela assinou um novo contrato com a Casa Blanca Records, a mesma gravadora que fez os seus álbuns Pique em 2004 e a Little More Personal em 2005. Foi divulgado também que a Lilo tava trabalhando com um time de produtores e compositores pra um projeto futuro, projeto esse que já tinha até algumas músicas prontas. E pouco tempo depois, via Instagram, ela deu um gostinho do que todos poderiam esperar e divulgou a sua música nova, de título polêmico, Zanex. Pra quem não sabe, Zanex é uma droga forte, utilizada como ansiolítico. Só que pra galera lá de Los Angeles, eles usam a maior naturalidade do mundo, até meio glamourizado o negócio, quase que nem o Zolpidem, que teve até uma matéria no Fantástico nos últimos dias, que falou que o Zolp tava usando muito esse remédio e que tava dando algumas sequelas até. Então fica aqui meu apelo, seja Zanex, seja Zolpidem, qualquer coisa, não se automediquem, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos médicos. Mas enfim, continuando. Foi em 1º de abril que Lindsay fez o grande anúncio do lançamento de seu novo single, e não era mentira. O nome da música era Back To Me. Era não, é, porque não mudou o nome da música, né? Que chegarei ao mundo 2 dias depois, no dia 3 de abril. E agora sim, dessa vez, todos param pra ver o grande retorno de Lindsay Lohan, que já vinha sendo ensaiado há alguns anos, mas que só agora tinha um impacto maior na mídia. A Lindsay chegou a comentar mais dessa música em suas redes sociais, e ela falou o seguinte... Back To Me é sobre redescobrir e aceitar você, desligar o ruído e seguir em frente, deixando o passado para trás, viver o agora. Carpe di namastê. Tá, essa última parte ela não falou. Foi licença poética aqui minha. Se você não tiver ainda ouvido a música completa, vou deixar o link aqui na descrição. E é uma música bem gostosinha, eu queria muito que ela fizesse todo um álbum nessa pegada aí, que desde 2019 tem o ato que ela tá preparando alguma coisa. Realmente teve Back To Me, mas não teve ainda um álbum completo, nem muitas informações sobre um álbum inteiro. E 2020 foi um ótimo ano para os fãs, já que tivemos reuniões de elenco online, infelizmente por conta da pandemia, mas tivemos de Operação Coupido e Meninas Malvadas, ambos com a participação da Lindsay. A reunião de Meninas Malvadas, inclusive, foi numa data super simbólica para o filme, no dia 3 de outubro. No 3 de outubro, ele me perguntou qual dia foi. É o 3 de outubro. A reunião aconteceu com a parceria da ONG, Reds Count, que estava promovendo vários eventos ali para incentivar a população estadunidense a votar nas eleições. E o elenco relembrou ali as cenas favoritas, as falas icônicas de seus personagens e discutiu sobre esse legado que o filme, deixou até hoje. Que linda, filho! E parece que a Lindsay realmente estava com saudade aí de trabalhar nesse ramo, de se conectar com o público, porque em abril desse ano, ela lançou no Instagram ali o teaser do seu mais novo projeto, o podcast The Lowdown with Lindsay Lohan. como todo mortal no mundo pós-pandemia, Lindsay também resolveu embarcar nesse novo vício coletivo. What's the lowdown? Parece que só eu que estou falando, moscou aqui, não fiz um podcast. Mas, de brincadeira da parte, ela disse que quer que o podcast seja um local onde as pessoas a veem ser totalmente autêntica, e não vai ser aquele tipo de entrevista com perguntas bestas, mas sim um local para contar histórias que têm realmente um significado. Nele, ela vai entrevistar todo tipo de gente de Hollywood, atores, cantores, produtores e até mesmo empresários e youtubers. Quem sabe não seja a nossa chance aí de fazer uma collab com Lindsay Lohan. Então, ó, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, faz elequecer bastante para a gente participar lá do The Lowdown, tá? Que aluno. E caso você queira escutar o podcast, ele está disponível no Spotify. E agora sim, chegamos ao tão aguardado retorno de Lindsay Lohan aos filmes. Obrigado por isto, Netflix. E o filme se chama Uma Quedinha de Natal, que apesar do nome genérico, é um ótimo filme. A Lindsay está maravilhosa e ainda apresentei a gente com uma grande referência a Meninas Malvadas cantando Jingle Bell Rock. Uma coisa legal dessa cena é que eu não sei se foi proposital ou não, mas eu entendi dessa forma, que foi quase como uma conversa do roteiro com os fãs. Todo mundo queria a volta dela, e aí quando tem essa referência, é falando diretamente com os fãs. E aí o Ted está do lado dela, toda hora interrompe, não deixa ela cantar a música. E aí eu entendi quase como um roteiro falando assim, esse cara não é legal, ele está te impedindo de ver a Lindsay cantando Jingle Bell Rock de novo. Achei bem divertido. Tendo umas coisinhas que eu achei meio forçada, tipo o Papai Noel ou o Ted Cedo Vale, sim, mas a gente passa um pano, porque o filme está lindo, a Lindsay está linda, e no geral o filme é bem legal de ver. Mesmo sendo clichê como todo filme de Natal, é um filme fofo, divertido, que serve muito para abrir a temporada de filmes de Natal. Ele não surpreende, nem virou um dos meus favoritos de Natal, a verdade, mas cumpre sua função de divertir, e é um filme leve para você ver com a sua família, inclusive eu vi com a minha mãe e ela adorou o filme. E não vai parar por aí, porque tem mais filme dela na Netflix sendo gravado, outra comédia romântica, sem ser Natalina, acredito eu, e que vai repetir a parceria dela com a diretora Janine Damien. O nome do filme vai ser Irish Wish, ou Desejo Irlandês, numa tradução literal, em que ela vai fazer o papel da Maddie, uma mulher que vai ser madrinha de um casamento da sua melhor amiga, só que o noivo é o cara que ela considera o amor de sua vida. Já vimos isso em outros filmes? Já, mas a diferença aqui é que ela vai fazer um pedido mágico de ser a noiva do cara, pedido que vai ser realizado, e ela vai acordar ali, e vai perceber que tem alguns problemas, que a gente ainda não sabe qual é. Ainda é clichê, é verdade, mas o filme vai se passar na Irlanda, o que significa que deve ter paisagens belíssimas, o que pra mim já vai valer a pena, porque eu adoro Irlanda. No elenco, além da Lindsay, vamos ter Ed Spillers, Alexander Vlahos, Ayesha Curry, Elizabeth Tan, e Jane Seymour. O filme ainda não tem data de estreia, no momento que eu tô lançando esse vídeo, mas tem previsão pra 2023. Enquanto esperamos, podemos assistir e reassistir aos filmes da Lindsay, e prestigiar o novo, é claro, Maquedinha de Natal. Você já foi lá ver, gostou? Me contem nos comentários, e aqui na tela vai aparecer o vídeo que eu fiz de top 5 filmes dos meus favoritos da Lindsay. É só você clicar pra ver. Te encontro por lá. Um beijo. Tchau!